Kevin Feige falou demais, Kevin Feige estava fazendo uma entrevista e falou de todos os lançamentos, os últimos lançamentos que vão ser agora, do universo cinematográfico da Marvel, e ele acabou falando demais. Mas o que ele falou, Ryan? Bom, fica comigo que eu te conto tudo o que ele falou nesse vídeo. Bem-vindos, jogadores! Meu nome é Ryan Rock, seja muito bem-vindo, e cara, não vou mentir pra vocês, eu tô muito ansioso. Ó, mano, eu tô muito ansioso pra esse novo trailer do Homem-Aranha, vocês não estão ligados. Porque agora que tá lançando a série do Arif, mano, eu quero ficar cada vez mais vendo coisas do lançamento do universo cinematográfico da Marvel, velho. A gente teve a apresentação de outros heróis, variantes dos heróis, né, do Senhor das Estrelas e do Capitão América, que é a Capitã Carter e o Senhor das Estrelas, que é o Príncipe de T'Challa, né? Não é só isso também não, a gente teve trailer também de outras produções também da Marvel, como por exemplo, trailer do Shang-Chi, trailer do Venom, mas a gente não teve a desgrama do trailer do Homem-Aranha 3. Só que jogadores, agora veio um negócio muito louco. Kevin Feige estava fazendo uma entrevista. O que ele falou, Rinha? Fala aí pra nós, mano, o que aconteceu nessa entrevista? Bom, Kevin Feige falou, se eles não deixarem o like no vídeo do Nerd Brothers, a gente não vai lançar o trailer. Então deixa o like nesse vídeo, jogadores. Eu vi que você não deixou o like ainda. Então aperta no joinha embaixo, se inscreva pra se tornar um jogador com a gente e ativa o sininho ali embaixo, porque tem vídeo todo dia e também tem live nos domingos. Então fica bem atento, porque tem live todo domingo e vídeo todo dia. Agora sim, bora pro tema. Vamos lá, jogadores. Kevin Feige estava fazendo uma entrevista e ele acabou falando sobre os últimos lançamentos, né? Como por exemplo, What If? Ele acabou comentando até os últimos trailers, como por exemplo, o último trailer de Shang-Chi e dos Eternos. Inclusive a gente ainda não fez o vídeo, então fica atento aí, porque a qualquer momento pode ser um react desse último trailer, né? Então fica bem atento. E ele também falou que todo mundo estava achando que o filme do Homem-Aranha seria adiado, porque o filme do Venom foi adiado, né? Inclusive teve até o último trailer do Venom lançado. Só que uma coisa não tem a ver com a outra. Ninguém sabe se também vai ser parte do CMC Venom, né? A gente não sabe o que está acontecendo, mas nada. A única coisa que todo mundo estava achando da internet é de que o filme do Homem-Aranha e o trailer estavam sendo adiados por conta do lançamento do Venom. Não sei dizer ao certo se é realmente o motivo do hype, se é o marketing, mas a gente acabou não tendo o trailer do Homem-Aranha por enquanto. Outra coisa também que ele falou que é um ponto muito forte é de que o filme do Homem-Aranha não foi adiado por nada. O trailer está sendo adiado por causa de alguns contratos com a Sony e o hype do Venom, né? Mas o filme ainda vai ser lançado no dia 17 de dezembro desse ano. Só que está demorando tanto que no meio da entrevista acabaram meio que fazendo umas piadinhas e o Kevin Fogger acabou falando até que ele pode garantir que haverá um trailer antes do filme ser lançado, porque está demorando tanto que todo mundo está achando que vai ter o filme depois do trailer, né? Não faz muito sentido. Tá, Ren, quando que vai lançar o trailer? Sabe ao certo a data exata que vai lançar esse trailer de Homem-Aranha? Bom, jogadores, todo mundo acha que vai ser justamente no evento da CinemaCon. Se você não sabe o que é CinemaCon, eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando um pouco o que é CinemaCon, esse novo evento, né? Sobre agora várias empresas cinematográficas se reunirem e mostrar suas últimas produções, né? Vai aparecer aqui no card. Então, mano, assiste ele rapidinho pra você entender o que eu vou dizer agora. Bom, todo mundo estava achando de que o trailer de Homem-Aranha podia acabar saindo justamente nesse evento, né? Na CinemaCon. Até porque a Sony falou que também ia colocar algumas coisas no mural deles lá. E eles têm que colocar coisas relacionadas às suas últimas produções. E como a Sony não está produzindo muita coisa, está produzindo muitas coisas juntamente com a Marvel, Homem-Aranha, Venom, essas coisas assim, eles têm que colocar também coisas relacionadas ao Homem-Aranha, Venom. Só que tem um ponto muito forte aí, jogadores. Porque a Sony falou de que vão ter coisas relacionadas ao Homem-Aranha nesse evento. E eles também falaram de que só vai poder ver essas novidades quem estiver no evento da CinemaCon. E eles também proibiram qualquer pessoa de ver esse mural, levando alguma câmera, algum celular, pra vazar alguma notícia. Eles não querem que ninguém entre, velho. Eles estão querendo esconder alguma coisa e só quem estiver no evento vai poder saber. Tipo, tem um pepino aí, né, velho? Eles estão querendo esconder alguma coisa e provavelmente é o trailer de Homem-Aranha 3. Ué, Rinha, você não falou a data do trailer? Calma aí, calma aí, calma aí. A data do trailer de Homem-Aranha 3 pode sair justamente no primeiro dia do evento da CinemaCon. Porque esse evento vai do dia 23 de agosto, agora, até o dia 26. Eu quero dizer, depois de amanhã começa esse evento da CinemaCon e vai até dia 26 de agosto. E o pior é que tem muitos rumores pra internet porque tem gente que acha que o trailer vai ser divulgado só nesse evento da CinemaCon. E tem muita gente falando de que não vai ser divulgado mundialmente, né, pelo mundo. Assim, não vão divulgar pela internet o trailer de Homem-Aranha 3. Não vão divulgar, velho. Enquanto o evento não acabar, eles estão achando que não vão divulgar. Então, quem estiver no evento vai ver o trailer, provavelmente, e só vai ser divulgado pelo resto do mundo na internet no dia 30, exatamente. Bom, resumindo, o trailer de Homem-Aranha só vai ser divulgado na CinemaCon e a gente só vai ter divulgado pra gente poder vir na internet dia 30 deste mês. Outra coisa também que deixa com que os fãs acreditem que vai lançar realmente o trailer de Homem-Aranha no dia 23 é que tem um dublador oficial do Tom Hodge que ele falou que acabaram de dublar o trailer e já está pronto pra sair. Quer dizer, o trailer de Homem-Aranha 3 pode tanto sair agora no dia 23, tanto quanto depois do evento da CinemaCon. A gente não sabe exatamente que data que vai ser. Mas guarde essas duas datas, são muito importantes, velho. Não vou mentir pra vocês, eu tô muito, eu tô, eu tô, na verdade, eu até tinha desanimado. Mas agora sabendo que pode lançar agora tanto no dia 23, depois de amanhã, ou até depois do evento da CinemaCon, dia 30. Cara, eu acho que voltou aquele ânimo de a gente querer ver mais coisas sobre Homem-Aranha, né? Até porque agora tem pessoas falando de que o Venom pode aparecer no filme. Por contra do Abutre ter aparecido lá no teaser do Morbius, e o Morbius ele é do universo do Homem-Aranha, provavelmente do universo do Homem-Aranha do Andrew Garfield, né? Eu não sei dizer ao certo, mas o mesmo Abutre, sabe? Do universo do Tom Hodge, mano, aquilo ali deixa todo mundo com, nossa, uma dúvida enorme, né? Até porque eu acho que no filme do Venom também vai aparecer, acho que, uma coisa relacionada ao Abutre, ou até mesmo ao Morbius, ou até mesmo alguma coisa relacionada ao Homem-Aranha. A gente não sabe de absolutamente nada. Tudo que sabemos é que o treino de Homem-Aranha pode ser dia 23, ou dia 30, e o Tom Hodge tá querendo fazer um terceiro filme do Venom. Já tá pra ele, tá certinho, já ele já tá produzindo, já tá pensando, já nas ideias do filme. Jovem Dores, esse foi o vídeo de hoje, eu espero mesmo que você tenha gostado. O like é muito importante, então aperta o joinha aí pra ajudar a gente. Também, se você for novo no canal, venha se tornar um jogador com a gente, aperta o botãozinho vermelho lindo chamado Inscreva-se, e também ativa o sininho ali do lado, que é muito importante. Tem vídeo todo dia, live todo domingo. Muito obrigado pela sua companhia aqui, eu espero você no próximo vídeo. Tchau!